Ode do RM Os amigos tá tudo aí de G3 A cama é otão Várias glock E quem tentar já sabe Peita, peita, peita pra ficar sem peito Curte a favela e pode trazer as amigas O uísque, a vontade, bala, lance, caipirinha Tem, tem tudo o que tu quer Pode ficar tranquilo Tem, tem tudo o que tu quer Pode ficar tranquilo Tropa do de Natal Hoje vai mudar sua vida Tropa do de Natal Hoje vai mudar sua vida Quando eu te chamar pra base Brota pra nós dar um pente Quando eu te chamar pra base Brota pra nós dar um pente Dá valor pra mim que mais tarde tem RM Dá valor pra mim que mais tarde tem RM Dá valor pra mim que mais tarde tem RM Dá valor pra mim que mais tarde tem RM A dor é o fluxo, baixada tá vendendo Na gestão do de Natal Mano, só rola veneno Vários mandela, o bonde tá unido E as piranha vem de fora Só pra sentar pros bandido Só putaria até de manhã Com meu mano, o apagão, o salami e o renan Nós tá bolado Nós tá pesado Com o bolso cheio de dinheiro Menor só anda trajado Boto o pisante da okla e nós só anda Cheio de marca com ronco Dá mil e cem E vi que tá é um pataca Boto o cordãozão de ouro Caróvinha vem que vem Pra dar um rola com o bonde Dentro do meu citroen Se sente uma princesa Quer curtir, quer dançar Então se solta que a noite é sua Só não vai se apaixonar Porque o bonde é sinistro Pura disposição Tá traficando na favela Pra andar tipo patrão Na cultura Terrorista Troca tiro E assalta Meu mano, nós já foi pobre Mas hoje nós tão na alta Porque aqui é nós que manda Nós que é o poder É o bonde da torre Se tentar vai se fuder Aê É nós que manda Nosso bonde é do mal É o bonde aqui da torre Na gestão do dinato Esse é o novo passinho É muito maneiro Que o moleque lançou Aqui no Rio de Janeiro Virou moda no RM O Alexandre manda sim 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 Vai, 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 vai Bandido também balança Vai, 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 vai Bandido também balança Tá de glock, tá de lança Lança, 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 lança Tá de glock, tá de lança Es, perro, lança Passinho de bandido Que todas piranha gostam Passinho de bandido Que todas piranha gostam Balança, balança Glock, balança, balança Glock Mostra essas piranha que a tropa tá forte Balança, balança Glock, balança, balança Glock Mostra essas piranha que a tropa tá forte DJ Nical, fala pra ela DJ Nical, fala pra ela Vem cachê até cachereca, vem cachê até cachereca Vem cucu, vem cucu e sarrar no meu peru Vem cucu, vem cucu e sarrar no meu peru Foi a tropa aqui da torre que mandou essa pra tô Vem cachê até cachereca, vem cucu, vem cucu e sarrar no meu peru Nego, belo lance Ela joga a rabida com força, bomba no avianço e fala o ilegal Ela joga a rabida com força, bomba no avianço e fala o ilegal Sou Calibal, 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 com arrebento tanta bunda, não segue o sanão Sou Calibal, sou Calibal, com arrebento tanta bunda, não segue o sanão Sou Calibal, Calibal, com arrebento tanta bunda, não segue o sanão Sou Calibal, sou Calibal, com arrebento tanta bunda, não segue o sanão Tiroca serena, tua buceta é um vulcão Juntando a atmosfera, vai formar erupção E o DJ cão, tá na roda do balão E no baile da AM, ele bota elas pra descer no chão e tal Vai no chão, vai no chão, vai no chão Empina a bunda e vai só catucar DJ cão, DJ cão, que chica catucar Vem pro RM, mas tá tensa, qual foi da neurose? Pergunta a sua amiga, se ela aqui não ficou forte Relaxa amor, relaxa amor Tu vai sentar gostoso igual sua amiga sentou Relaxa amor, relaxa amor Tu vai sentar gostoso igual sua amiga sentou Prepara, 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 prepara Vai botando a mão no equipe, vai botando a mão no equipe Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro olhando pra trás Fica de quatro, fica de quatro, fica de quatro olhando pra trás Novinha do RM, bota digitais no chão Só porradão, porradão, porradão no seu botão Só porradão, porradão, porradão no seu botão Ela na arte da putaria, brinca mais que a brincadeira Gosta de orgia mesmo que você não queira Ela sempre só sarica caindo de pé na beta O Nicão que tá tocando, hoje ele acabar com ela Ela vai fazer o cozinho de xereca Ela vai fazer o cozinho de xereca Ela vai fazer o cozinho de xereca Esse é o baile do RM, o mula então vem assim Esse é o baile do RM, o mula então vem assim Ah, chupa senta na quadra, chupa senta no campim Ah, chupa senta na quadra, chupa senta no campim O mula, chupa senta na quadra, chupa senta na quadra, chupa senta no campim No chão, no chão, no chão Rala, 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 pepeca no chão Rala, 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 pepeca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim Pra cima de mim, pra cima de mim Rala, 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 ppeca no chão Vem jogando assim, pra cima de mim Tá embrasada de copão novinha, tá alucinada Depois que embrasou um balão novinha, tá embrasada Tá embrasada de copão novinha, tá alucinada Depois que embrasou um balão novinha, tá embrasada Então joga a raba, echa a raba No baile do RM é sucesso com a mulherada No baile do RM é sucesso com a mulherada Então joga a raba, echa a raba Echa a raba, echa a raba Não joga a raba, echa a raba Doga Hama Esha Hama Doga Hama Esha Hama Doga Hama Esha Hama